O povo nunca mais doou. Você veio aqui 47 anos já, mas nunca foi reformado. E agora com a fé em Deus nós queremos reformar para que volta tudo de novo. É a primeira reforma agora, nós nunca pôs reformar ela. E sem reformar não tem como a gente continuar com a obra. Aqui já passou duas mil crianças. Já criamos duas mil aqui. Irmãos, até viver, eu tenho duzentas crianças nessa casa. Duzentas. Dormindo até no chão, no colchão. Que eu tenho os papéis, duas mil, e os que ficam sem papel, né? Que os pais botavam aqui e daí a pouco... O meu desejo é que vai para muito mais o dobro. O homem escolhe por aparência. Agora Deus ele escolhe por amor e obediência. E nós vamos comprar as telhas. Não sei se vai dar para comprar tudo, mas nós vamos comprar alguns aí. Então para você que não sabe de que se trata esse vídeo, nós estamos fazendo aqui uma obra muito top, que é fazendo uma cobertura em um orfanato. Então está no vídeo passado aí. O quarto deles, a gente precisa de eternite para cobrir esse lado, porque está molhando tudo, não é isso? Está molhando tudo. Diz que quando chove, o pau quebra. E o quarto é aqui, come aqui. Pode fumar. Pode fumar. Quero que vocês podem ver. É a gente unir as forças para poder ajudar mesmo. Aqui, olha. É o mais bonito. Aí precisa trocar essas telhas. As telhas estão vindo tudo, olha. Está ligado? Precisa trocar essas telhas aqui. Esse é o quarto da galera, só que chove, chove, molha. Então, você que não conhece o canal Artisol do Jacola, no canal, vem comigo que a gente vai comprar essas telhas agora. Estou aqui na ConstruSol, que foi o lugar onde eu achei a telha, na verdade, mais barata. É 10 por 11 que a gente tem que cobrir. E você falou que precisa de quantas telhas? Aproximadamente 55 telhas. 55 telhas, que vai dar 3 mil... 3.400 reais, mais ou menos. 3.400 reais. Então, o que acontece? A gente tem aqui 461 reais, que são dos membros apoiadores, mais mil e alguma coisa que a gente conseguiu arrecadar. Você aí, o brother, depois eu vou até falar o nome da galera que conseguiu ajudar a gente aí. E eu vou colocar mais 500 reais aí, para a gente formar 2 mil reais de telha, beleza? Então, vai ficar faltando um pouquinho ainda, mas, pelo menos, a gente já está dando um pontapé inicial aí para a gente cobrir. A situação lá está feia. Vocês estão ligados? Está chovendo. Vai começar a chover. Vai ficar faltando mais ou menos aí umas 20 telhas. Vai faltar umas 20 telhas, beleza? Pronto. Então, a gente vai conseguir essas telhas aí. Tem jeito. Isso aí vai dar... Vai ter que dar certo, beleza? Eu estou aqui, igual eu falei aqui, na Constru... Sol. Constru Sol, que fica aqui na Avenida Adnomusse, aqui em Porto Seguro. E o brother já conseguiu um preço massa para a gente. E vamos que vamos. Para a frente das telhas aqui. Tem que ter. Isso aí vai dar 1.980, viu? 1.980. É, 33 telhas. De um que custa 60 reais. Beleza. Beleza. Viu aí, rapaziada? 1.980, 33 telhas a 60 reais cada uma. Não é da Eternite, não. Casalite. Casalite. Pronto. É uma telha boa também, né? Boa também. Só que de mercado, o melhor que tem é Eternite Brasilite. Você acha que melhor é Eternite? Tipo assim, vai ter mais durabilidade? Com certeza. Ah, então vai levar Eternite. Pronto. Bota Eternite. Eternite. Vai ser... Pronto. Vai dar quanta a mais? 2.100. 2.100. Aí nesse caso aumentou. Diminuiu 3 telhas. E aumentou cerca de quase 200 reais. Aumenta, mas a durabilidade é outra, né? É outra coisa. Então pronto. Então, ó, nós vamos aumentar aqui mais 200 reais, você falou, né? É, vai ficar 2.100. O outro deu 1.980. Só que, porém, ele tá levando uma marca... Exatamente. ...e uma telha vermelha. Então pronto. Já que é pra levar melhor, vamos levar melhor. Fechou. Ó, o saldo que a gente tem aqui, ó. 1.000. Vê se você consegue ver. 1.504 reais. Beleza? Isso. Lembrando que eu já tinha aqui 460 reais, que são dos membros apoiadores do canal aí, beleza? Esse dinheiro aí eu também botei pra cá. E tá dando 1.500 aqui. Eu vou colocar então, da minha parte, que não é muito, eu gostaria de colocar muito mais, 600 reais. 600 reais. Pronto. Então eu vou botar mais 600 aí, que o Senhor possa abençoar cada dia mais, pra gente poder fazer mais, beleza? Amém. É, e depois nós vamos correr atrás de quem vai colocar essas telhas lá e vai faltar parafuso. É só o parafuso, né? É. Parafuso e o restante das telhas. Pronto. E faltando algumas telhas ainda, viu, brother? Vamos pegar esse papel menino lá que ela vai dar baixa. Boa! Bora! Agora vamos pra batalha. Rapaziada, a gente vai tentar botar dentro do motorhome aqui, viu? Que a gente vai levar. Vamos, bora. Bom, a gente tira a mesa e vê como é, como é que vai ser. Bora, brothers! Cadê vocês aqui pra ajudar, guerreiros? Tem que arrumar os caras pra instalar esse negócio lá, velho. Tem que arrumar os caras pra instalar esse negócio lá, velho. Tem que arrumar os caras, né? Tem que arrumar os caras pra instalar esse negócio lá, velho. Tem que arrumar os caras pra instalar esse negócio lá. Aqui, ó. Daqui da... Esqueci o nome aí, como é que é? Porto Construzol. 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 Na Avenida Adnomurcia. Que enfrente o aeroporto aqui. Melhor preço de telha da cidade aí, velho. Eu olhei, viu? Vou falar onde foi que eu pesquisei não, mas eu dei uma... Eu dei uma olhada aí em outros lugares aí, realmente o preço aqui tá top. E a gente vai pegar várias outras coisas aqui. O quê? É, deu pra suar a camisa, né? Tamo junto, tamo junto. Bora. Aí, guerreirão ali chegou a derramar, né? Galera, vem suar a camisa. Aí sim, velho, aí. Eu também perdi uns quilinhos aqui, mas se não é que eu não ganho de novo, né? Vamos entregar essas telhas baródes. Será que tem gente que a gente não avisou nada não, né? Bora lá, tem a comer. Bora. Bora, galerinha. Tudo bom? Não sabe. Eita, velho. Ele deu um pouco. Aí o dia que ele chegou aqui, eu fui tomando de um dia, eu liguei, eu liguei. Aí eu falei pra ele assim, ó. Eu tô, eu tô. Aí eu falei assim, eu tô. Quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, onde eu tava deixando a camisa de vocês? Eu vou dar a cobra. Eu falei assim, vai comer. Aí eu fui lá, mostrei, pra dizer, eu tô mostrando ali. Mas a cobra, ele faz o pau. Eu falei, eu fiquei muito alegre. A irmã também ficou super contente quando eu falei que ele veio aqui. Passou a hora aí, ó, gente. Bom dia pra todo mundo, a paz do Senhor, glória a Deus. Tá chegando, tá ruim agora, né? Nossa, tira aí, pastora. Chegando aí, pastora. Deus proverá tudo. Deus providenciou. Quem descansa? Muito obrigado. No Senhor? Tudo pode. Espero em Deus. Conhece você, tá, meu irmão? Mas a pastora tá bonita, né? Olha. Sempre sou bonita. Eu nasci bonita e sou bonita. Graças a Deus, nós já estamos com 30 telhas. Faltou, já falei aqui no vídeo, faltou ainda. Pelo meus cálculos ali, tá faltando pelo cálculo meu não, pelo cálculo do cara lá na loja. Tá faltando em média de umas 20 telhas ainda, eu acho. O que que acontece? Já comecei com ele aqui, ó. Nós vamos tentar fazer esse telhado, porque já é a profissão dele também. Mas já falei pra ele, se não der tempo, que a gente tá sempre nessas correias, vamos tentar arrumar alguém pra gente, ó meu brother, que aí a gente já paga, o camarada já vai lá e já mete as caras, mas a gente vai tá junto também. Eu vou tentar arrumar um tempo, igual eu falei pra ele, eu gostaria muito de vir, botar a mão na massa também, beleza? Mas agora vamos mudar pra pastora aqui. Que ela aqui é que, tava me contando aqui, já passou por aqui, por esse orfanato... Duas mil crianças? Duas mil crianças. Vai contando, pastora, abre o seu coração. É, o nosso trabalho aqui é um trabalho de 47 anos, né? Ele já passou duas mil crianças e hoje temos o que? Tem umas quinze pessoas aqui ainda, né? Entre deficiente, né? Que é a missão, né? Ingridal, né? E tem os jovens aqui, né? E o nosso objetivo, o nosso desejo, a nossa vontade de continuar o trabalho. Tá parado porque tá se empencaro, né? Tá precisando de cerâmica. É, a gente tem que fazer a reforma. Tem que fazer a reforma. A reforma completa. Verdade, tem que fazer a reforma, até porque não dá pra receber as crianças de qualquer jeito. Teve aqui uma turma de dentista que reformou o banheiro masculino, falta a reforma do banheiro feminino. Feminino. E a escola, né? Também tá aí, desse jeito aí, precisamos consertar ela, a escola. Massa. E mais coisa, né? Pronto. Se o povo quiser ajudar a gente, nós estamos aqui. Exatamente. É a escola aí. Aí é a escola, né? Vai ficar desativada agora, né? Tá desativada. Agora, quando terminar a reforma, aqui é o refeitório, né? O refeitório. Onde eles almoçam também. Só que tá também precisando de outra arrumada, né? Espaço tem, né? É, espaço tem. Espaço tem. Espaço tem muito. É. Que é grande, precisamos fazer mais coisa. Massa. Rapaziada, é o seguinte, eu já falei aqui, eu conto com a ajuda dos senhores aí. Então, a gente sabe que se a gente unir as coisas, a gente consegue fazer muita coisa. Beleza? Então, eu vou ir acompanhando. Já falei com todo mundo aí. Eu vou compartilhar com todo mundo os vídeos que a gente for fazendo. Eu vou compartilhar o que a gente for arrecadando. Porque, na verdade, é assim que tem que ser. A gente tem que compartilhar valores, tem que compartilhar tudo. Porque hoje a gente tá na internet, tá no YouTube. A galera, o tempo... Além de ter mesmo um monte de espertalhão, malandro. Isso aí eu sei que tem mesmo. Mas a gente, às vezes, faz um negócio, igual a gente tá falando, de coração. E, às vezes, a pessoa não acredita por conta de outros. Que, realmente, às vezes, é espertalhão. Mas, o pontapé inicial a gente já conseguiu aí. E vamos... A telha não pode ficar ali. Porque telha não é... Telha não foi feita pra ficar ali. Telha é pro telhado. E uma coisa que o irmão tava lembrando aqui bem certa. Que a gente tá entrando agora no inverno. Daqui a pouco vai começar a chover. Sim. Telhado, vocês já viram no outro vídeo aí. Tá realmente precisando. Ô, gente. E tem várias outras coisas. Tem banheiro. Tem parte elétrica. Tem pintura. Tem extintores. Tem fogão. Enfim. Tem um montão de coisa. Na medida do que a gente puder fazer, a gente vai fazendo. Brothers, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Abraça essa causa, igual eu falei aí. A chave Pix vai tá na descrição do vídeo. Vou colocar aqui no vídeo. Então, vocês já sabem que, inclusive, todo o dinheiro dos apoiadores desse canal vai ser pra esse projeto. Beleza? Eu não vou pegar esse dinheiro pra nada. Vai ser só pra esse projeto aí. A conta, você já sabe, é uma conta separada. Não tem nada a ver. É uma conta minha. Mas esse dinheiro vai ser pra isso. Que seria pro nosso canal. Porém, agora a gente vai transferir pra aqui agora. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe. E você também, se quiser se tornar apoiador desse canal aí, me chama aí. Meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. E vamos que vamos. Valeu, irmã? Deus abençoe em sua vida. Tamo junto. Tamo junto. Essa é a nossa missão. Vamos ver. É um quarto. É. É um quarto. É um quarto. É um quarto. É um quarto. Mas depois pode falar pra falar Tem como é pra galera entender que É o que vai embora Na verdade não tem fé Não tá tomando nada aí mais Beleza? Então vamos ver aqui A gente tá vendo? A gente tá vendo? Olha a material que chegou As mulheres realmente Não vou ouvir A gente joga no nosso álbum Tá vendo? Normalmente eles cozinham no fogão além Até porque também o colchão de gás Tá cento e tantos reais O colchão de gás cento e tantos reais É difícil